As notas estão em paz que estão Bento XVI, A Vida, não é o único livro de Peter Seward. Tem o Sol da Terra, de 96, Deus e o Mundo, de 2000, Luz do Mundo, 2010, O Último Testamento, publicado em 2016. Então, nós estamos auxiliados por um autor que foi ao encontro de pessoas, foi atrás de cartas, fotografias, jornais, muito material mesmo. São 25 anos de proximidade com o Papa Bento XVI que estão registrados nessa obra. Venha conhecer mais sobre o homem Bento XVI, o seu pensamento, as suas decisões, sobre o olhar desse jornalista que é um jornalista profissional. Os dois volumes da obra Bento XVI, A Vida, é da editora Paulos.